Rapaziada, beleza? Agora a gente vai mostrar aqui uma das muitas defesas que tem no nosso canal de armlock Aqui vai funcionar o seguinte Com essa mão, que o meu braço está sendo atacado Eu vou pegar mão com mão com a minha mão que está livre E vou pegar e vou projetar a perna do meu adversário para cima De forma que minha cabeça fique livre Daqui eu não posso subir direto porque senão ele vai conseguir Revolver a perna e pegar meu braço Quando eu der o soco e a perna e a cabeça estiver livre Eu vou fazer essa ponte Mas o que acontece? Muita gente não prende, não faz nada com essa perna Aí o adversário sobe e ganha quatro pontos da montada Agora, ó Empurrou, fez a ponte, quando o adversário for subir Põe ele na meia E aqui, 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 é o outro Vamos mostrar? Um regular speed Fantástico Um abraço para quem? Eu gosto do Valvore Rodrigo Atireiro Ali Amém Ali Amém